E aí pessoal, beleza? Olha a criançada que a gente vai testar hoje, olha, tornado 3.000, tornado 4.600, tornado 5.600. A gente estava ensaiando aqui, a gente fez um membolado. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar 3.000 RMS em todos. Pode aplicar, se não clipar, não tem perigo. Por que eu vou aplicar a mesma potência em todos? Um de cada vez? Para vocês verem o desempenho, porque embora a potência não dê o dobro de todos eles, é uma potência que é além da potência máxima de cada um. Então é uma potência que vai dar para a gente ter uma noção do desempenho de cada um. Eu vou fazer na ordem. O Wesley, que é o nosso novo colaborador aqui, vai gravar. Cada vez que ele pôr a mão aqui, vamos supor, a hora que ele gesticular 3, eu vou ali mexer na fiação, ligar o 3 sozinho. A hora que ele colocar o 4, fizer gesticular 4, vai tocar o tornado 4.600. E a hora que ele gesticular 5, vai tocar o tornado 5.600. Depois a gente vai pegar desses três o que tiver o desempenho melhor e comparar com o Vulcano 3.8 e o Eros SDS 2.7. Posteriormente, eu vou fazer outro vídeo comparando também Target Bass, que está aqui, só para não ficar muito extenso. Vou fazer um de cada vez e depois a gente vai pegar lá no estoque com o SDS 3.0K. Tudo para seguir o comparativo que a galera está pedindo. Então, vou começar aqui com o tornado 3.000, depois 4.000, só recapitulando, e depois o 5.600, aliás, o tornado 4.600. Lembrando que a gente vai usar uma música só para tudo para aproveitar a mesma batida para vocês verem como cada um se comporta de modo geral e depois a gente vai fornecer o que a gente percebeu. A gente vai bater um papo aqui a respeito do que a gente percebeu de cada um. Olha, pessoal, uma musiquinha aqui, um funkzinho das antigos aqui para não violar direito autoral. Vai lá, começa pelo tornado 3.000. Vou começar aqui, já liguei o tornado 3.000. Depois eu vou ligar o 4.600 e depois o 5.600. Vamos lá, tornado 3.000. 1, 2, 3... Vamos lá, tocou os 3 modelos de tornado. Agora, vou falar a minha opinião, certo? Deixa eu só desligar as fontes aqui. Vou falar a minha opinião. Como eu estava aplicando, além da potência total RMS de cada um, eu achei que todos eles cumprem o que promete. Porque teve uma pequena elevação de desempenho na transição do 3.000 para o 4.600 e do 4.600 para o 5.600. Ou seja, isso significa que a marca realmente cumpre com o que promete no quesito de fornecer mesmo a potência declarada. Não é uma coisa assim, lógico, obviamente não é uma coisa que a questão só muda a etiqueta. Alguns fabricantes fazem isso, mas não é o caso da JBL, como a gente acabou de comprovar. O que a gente notou é que o tornado 3.000 tem um grave com uma pancada muito boa, mista. O 4.600, ele pega a mesma pancada do 3.000 e estende um pouco. E já o 5.600 tem a pancada um pouco mais forte e ainda consegue estender um pouco mais do que o 4.600. Ou seja, dá diferença de um para outro? Dá. Porém, para quem tem mais espaço, quem tem disponibilidade de montar um paredão, acho que fica mais legal colocar vários tornados 3.000, por exemplo, da questão de custo-benefício, amplificador que vai usar, do que vários tornados 5.600 ou 4.600. 4.600, 5.600, mais para quem tem o espaço limitado, ou seja, um som de mala, mas que quer ter o desempenho melhor possível. Tá ok? No próximo vídeo, a gente vai comparar o que a gente julgou que o melhor dentre os três, que é o 5.600, aplicando a mesma potência no SDS 2.7 e no Vulcano 3.8. Aí a gente vai ver qual desses aqui tem um desempenho mais legal e para cada tipo de frequência. A gente vai opinar com relação ao desempenho de cada um em cada tipo de frequência para saber qual se adequa ao seu gosto musical. Tá ok, pessoal? Então tá aí mais um vídeo comparativo aí, no sentido que vocês pediram. Agora a gente vai fazer vários vídeos nesse formato, com som tocando, torando tudo, para ajudar vocês a fazer a sua escolha. Tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e de avaliar e de estar compartilhando, comentando, para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!